O terceiro erro, e esse ocorre bastante, é excluir o ingrediente da receita sem substituí-lo. A maioria das receitas sem glúten possui uma quantidade maior de ingredientes do que uma receita feita com farinha de trigo, por exemplo. Isso se deve à necessidade de agregarmos uma quantidade maior para substituir o glúten e obtermos as características e a textura consistência similares às massas feitas com farinha de trigo. Por isso, é necessário uma quantidade maior de ingredientes. Porém, nem sempre essas proporções serão grandes. Por exemplo, eu utilizo 2 gramas de goma xantana para um bolo médio de 20 a 22 centímetros de diâmetro. E se eu retirar esses 2 gramas de goma xantana, o meu resultado final será completamente alterado. Não é porque a quantidade é pequena que você pode retirar da receita. Mesma coisa com o vinagre de maçã. O vinagre, ele geralmente vão uns 5 gramas de vinagre na receita. Mas se você retirar porque a quantidade é pequena, ele pode alterar o resultado final. Então, tem ingredientes que são muito necessários mesmo em quantidades pequenas. A goma xantana é um bom exemplo porque ela tem alta capacidade de liga, de fornecer liga às massas. E se você retirar, mesmo que a quantidade for pequena, ela vai alterar o resultado final. Então, não retire, substitua. Por isso, é necessário que você conheça as funções de todos os ingredientes para você saber por qual você poderá substituir. Mas é importante que você não retire nenhum ingrediente da receita porque ela já foi feita daquela maneira. Ela já está balanceada com todos os ingredientes. Retirando um ou mais, você alterará o resultado final. E aí Legenda Adriana Zanotto